Olá, seja bem-vindo ao Drops Design Team. Útil, rápido e prático. Uma coisa que eu vejo cada vez menos em profissionais de design é um questionamento, uma crítica. Mas eu não falo para ser chato ou criticar os outros, é uma autocrítica. Com muito cuidado, profissionais de design têm deixado de fazer autocrítica, de pensar que a solução que ele está propondo ou a opinião que ele está pensando realmente deve ser a última. Você precisa se questionar, fazer uma autoanálise, colocar-se em xeque constantemente. Profissionais de design precisam ter essa atitude e nunca abraçar a última ideia ou a última solução. Revise o seu trabalho, revise sua postura, revise suas ideias e abra para sempre possibilidades. Você precisa sempre estar aberto à sua autocrítica e a enxergar possibilidades múltiplas. Essas características de profissionais de design têm desaparecido, ou pelo menos está cada vez mais raro. Então fica aí a minha dica de hoje. Faça uma autocrítica, uma autoanálise, questione-se constantemente. Porque só assim nós vamos conseguir sempre enxergar possibilidades, inovações e soluções que realmente nossos clientes, nossas empresas e os usuários precisam. Mexa-se! Não se esqueça, assine o canal do Design Team, mande seus comentários, suas opiniões. E até o próximo vídeo!